Tô aqui com o meu amigo só pra te mostrar, ó, essa jaqueta bonita pro inverno, R$ 49,99, gente. Da Hering, hein? Bonita, forrada, modernaça. E se você está procurando jeans, polos, você vai encontrar de tudo aqui na Vestia Outlet. Claro, tem também roupas femininas, mas hoje o foco é na masculina. Polos, essas daqui lisas, gente, R$ 29,00, redondo, aqui ó, você leva uma dessa. Tem outras cores, quer uma vermelha, mas tchan, aqui ó, R$ 29,00, dá uma olhada. Básica, vários tamanhos. Tem tamanhos maiores, inclusive, tá? Você vai encontrar por R$ 39,00 essas daqui, que são estampadas. Essa daqui, deixa eu pegar uma bem colorida, essa, essa é bem colorida, diferente, tá aberta? Aqui ó, R$ 39,00, tá vendo, gente? E se você quiser uma outra um pouquinho diferente, tem essas que saem por R$ 49,00, que é um baita preço também, boa condição. Aqui ó, tamanhos maiores que eu falei, certo? Aqui você encontra também nessa bancada outras opções de cores pra você levar, como essa preta e essa azul também. Aqui fica na Timóteo Penteado, número 11, o telefone já tá na tela. Pode vir, porque são três andares de loja. Lá embaixo tem um bazar que é tudo ainda mais barato. Tem pra criançada, tem pras mulheres, pros homens. Vistei a outlet. Lojão. Tchau. Tchau.